E o retrato 3x4 deste sábado também fala de beleza e arte. O perfil é de uma mulher que trabalha como modelo para pintores e desenhistas. Eu vou me trocar agora, vou colocar minha roupa de modelo vivo, que é nada, né? Porque hoje é uma sessão de nu, mas eu trouxe uma rosa para fazer uma composição. Meio dia e 16 minutos, muito boa tarde para você. Os termômetros marcam agora 27 graus e o SPTV já está no ar. Ficar horas imóvel requer preparo físico. Ficar nu diante de estranhos requer preparo psicológico. No retrato 3x4 do SPTV deste sábado, nós vamos mostrar uma mulher que faz poses para quem precisa de um modelo para desenhar. Oi, meu nome é Ana Negrais, eu moro nos Jardins e sou modelo vivo. Então, eu estou chegando aqui na Associação Paulista de Belas Artes, onde eu vou fazer uma sessão de modelo vivo. Eu vou me trocar agora, vou colocar minha roupa de modelo vivo, que é nada, né? Porque hoje é uma sessão de nu. Mas eu trouxe uma rosa para fazer uma composição. A profissão do modelo vivo, eu acho que abrange muitas coisas, né? Além do trabalho com o artista, do estudo da figura humana, é uma atividade que exige bastante fisicamente, você tem que ter um preparo. No meu caso, que sou bailarina também, ele traz toda uma questão da consciência corporal e sou atriz também. Então, você também tem que ter uma parte de atuação. Eu tento buscar um sentimento, uma emoção que vem do passado, de mulheres de outras épocas. E não aquela coisa de uma estátua parada. Afinal de contas, é modelo vivo, né? Cadê, dá pra ligar o aquecedor hoje. Dá, tá muito frio. Uma sessão dura, em média, duas horas. É mais ou menos um tempo limite. Acima disso, começa a ficar um pouco pesado. Mas tem intervalo, então, dependendo da pose, você fica 20 minutos numa pose, troca. Por isso que é muito importante você fazer toda a parte de alongamento, né? Ter um condicionamento físico, uma concentração praquilo. Eu acho que é um desafio você tirar a roupa. Eu já passei alguns constrangimentos, porque não é fácil. Tanto pra quem está posando, fazendo nu, e também não é fácil pro artista. Porque a primeira vez, claro, tem um certo nervosismo, antes de você tirar a roupa ali, propriamente dito. Mas, assim, o resultado foi uma experiência tão gratificante que essa sensação de medo ou de vergonha se dissolveu logo na primeira sessão. Você aprende muito sobre si mesmo, olhando os desenhos, vendo o que você gosta, o que você não gosta. É, como você é vista pelo mundo, né? Porque o que a gente vê no espelho não é o que as outras pessoas estão vendo. Então, tem muitas vezes que eu vejo o desenho e falo, nossa, vocês me disseram muito mais bonita do que eu sou. Tiraram uma barriguinha aqui. Ou, às vezes, abstrai tanto a forma que... Eu tô ali, mesmo sem olho, sem boca, eu tô ali. O meu marido, ele é produtor de cinema, mas ele é artista plástico também. É mais difícil pros outros quando eu falo, ah, mas eu sou casada. Os outros não aceitam o fato de eu ser casada e ser modelo vivo. Acham uma coisa assim do outro mundo. Ah, mas seu marido deixa, ou... E eu falo, olha, ele aceita mais naturalmente do que as pessoas que estão vendo de fora. Meu pai fica um pouco assim, né? Porque ele é de uma família de três homens, então... É difícil pra ele, mas ele gosta. Ele... E é até engraçado porque ele não é uma pessoa ligada à arte, não frequenta exposições, nada. Desse tipo, e quando eu mostro os desenhos pra ele, Às vezes ele me surpreende com frases, assim, que eu falo, Nossa, como é uma linguagem universal, né? A arte. São Paulo é uma cidade que me surpreende a cada momento. Eu acho que São Paulo tem uma arquitetura linda. Cantinhos escondidos. E eu gosto muito do centro da cidade. Eu gosto de passear no centro, fotografar o centro. Um outro lugar que eu adoro é a Pinacoteca. Porque além de ter todo aquele acervo maravilhoso, tem o Jardim da Luz do lado. Tem a Estação da Luz, que eu vou também. E eu gosto muito da Bela Vista. Tudo chega. Ali, o pessoal da Vai Vai, então no sábado eu sempre vou ali na feijoada, vou no samba. Eu gosto muito da atividade de modelo. É, assim, uma coisa que me dá muito prazer. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.